Salve galera, beleza? Alex Noturno Dex na área, ah galera, fala aí, são poucas as vezes que eu saio pra fazer vídeo à noite galera, só que hoje eu tava em casa de boa, falei, ah tô com vontade de acelerar um pouco velho, só que à noite, ah, eu falei, eu vou pra rua um pouco, vamos que vamos galera, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo na paz de Deus, é nóis hein? Vou fazer um testezinho noturno aqui novamente com a câmera SJ7 Star, só que hoje eu tô querendo dar uma aceleradinha logo noturna, a galera tá em peso no canal mano, eu tô ligado, tô ligado e eu também tô em peso no canal de vocês, olha tá bem escuro, eu nem ativei o modo noturno da câmera não galera, tá no modo normal, automático, certo? Vamos dar uma aceleradinha de leves, como é que vocês estão? Porco guio, salve salve pra todo mundo, hein? Vamos que vamos galera, vamos dar uma aceleradinha, noturna! Vai ninjinho, vai ninjinho, vai papai, acelera mais papai, é minha filha, perma aí que o bagulho não é assim, não é melhor, hein? O barulho desse escape tá muito bom, velho! Ai, você tá doido, cara! Impressionante! O barulho desse escapamento, G-Scape, K2 Black, eu uso mais com o silenciador, que é o DB Killer, faz um pouquinho menos de barulho, e dá um pouquinho mais de final do que sem o DB Killer. Precisamos de comprar um filtro Cayenne pra moto agora, que tá com o filtro original. Tá com o filtro limpinho, vocês viram aí no vídeo anterior? Mas é o filtro original, né mano? O esportivo é sempre melhor! Porco guio! Salve salve a todo mundo aí! Salve aos novos inscritos! Certo? Vamos lá ninjinho! Vai papai, vai! 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 Nossa, mano! J verschilada, noite é legal! Hehe! Não vou cortar de giro, não! Raras vezes que eu faço isso... O semáforo está com defeito novamente Olha lá galera como é que fica Ele gera uma confusãozinha de leves Ele sabe se para, se vai, quem que vai Lógico que tem as preferenciais né mano Mas o semáforo não pode deixar assim não Galera Galera É Encerraram o videozinho aqui O videozinho foi muito rápido né Não tem muito costume esse de gravar a noite não Geralmente é de dia Na maioria das vezes né Mas tá bom E é nóis Já deixa o seu like aí Certo Curta, compartilhe Troca ideia aí com a galera Certo Vamos trocar inscrições aí no canal mano Vamos que vamos Valeu galera Até o próximo video E é nóis É nóis Agradecido mesmo Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau